Olá a todos, meninos e meninas dos casas, talvez, e Brawl. O vídeo de hoje, eu tô com uma ideia diferente, não vai ser o vídeo de Brawlhalla, porém vai ser algo do jogo, vai ser ligado ao jogo. Ela se pergunta, o que você vai fazer de bicas? Bom, eu esses dias aí, eu tô fazendo umas coisas aí diferentes, velho, eu tenho nada pra fazer, tá ligado? Então eu fico querendo mudar coisas, eu fico querendo mudar coisas. Bom, e o que eu tô mudando esses dias é, tá ligado? Os wallpapers do Brawlh, tá ligado? Eu mudei esse, e eu tô criando eu mesmo, então esse aqui eu fiz. Coloquei a, esperei na noite estrelada aí, do quadro do Van Gogh aí, tá ligado? Eu também fiz esse aqui, que ficou bem legal aí. Só não olha muito que você consegue ver os erros, tá ligado? Só eu tenho esses, tá ligado? Se pá, um dia eu deixo o link pra baixar. E alguns eu tô pegando da internet mesmo, tipo esse aqui, que é bem famoso. Enfim, eu tô mudando vários wallpapers, meu objetivo é mudar todos, basicamente. Tirando um do Kung Fu Panda, que eu acho mais da hora. O Kung Fu Panda é lindo demais, então eu não vou mudar esse aqui não. Outro que também é muito lindo, e que eu não ia mudar, é o do quarto passe, tá ligado? Do Leon Exaltado, é muito lindo esse wallpaper. Só que eu tive uma ideia olhando pra ele, e essa ideia vai encaixar muito bem. Isso que eu vou fazer no vídeo hoje, tá ligado? Eu vou tentar manter a identidade. Eu vou tentar manter a identidade original. Só que fazendo uma alteração aí, que vai ser muito engraçado, muito legal. Mas tem perguntas que eu vou fazer. Bom, caso você não saiba, existe uma coisa chamada Itachi Respeita. Itachi Respeita aí, que é um projeto que eu não vou explicar. É só você pesquisar Itachi Respeita e clicar nesse vídeo aí, tá ligado? Itachi Respeita, Itachi Respeita, Itachi... E eu vou mesclar Itachi Respeita com isso aqui. Porque a arte de Itachi Respeita... A arte de Itachi Respeita lembra muito isso aqui, tá ligado? Porque é tudo vermelho e tal. Então eu vou mesclar os dois, e vai ser isso, velho. Vamos ver como vai ficar. Ontem eu já comecei, então o que eu já fiz foi separar essa montanha. Agora eu vou ter que separar o castelo, o que vai ser bem chato. Mas vamos lá, tá ligado? É o jeito. Eu não sou nenhum profissional de Photoshop, então por isso... Não fica perfeito as coisas que eu faço, fica bem... Tá ligado? Mas eu dou meu jeito, tá ligado? Eu sou especialista em dar meu jeito. Eu gosto de recortar as coisas com a borracha, normalmente. E eu vou recortar assim mesmo, eu não quero nem saber se eu tô com um, tá ligado? Aqui o nosso objetivo não é ter perfeição, rapaziada. Vocês têm que ter isso em mente aí, tá ligado? Eu só quero... Por que eu tô recortando o castelo? Por que eu quero que o Sharingan do Itachi, respeito, fique atrás, como a lua, tá ligado? A lua já tem. Ó, não ficou um recorte tão bom. Eu recortei demais, inclusive, aqui embaixo. Tem uma ferramenta pra voltar no... Só que eu esqueci cor. Tá, agora tá indo. Ah, não. Tô criando novos. Serve, tá? Serve. Vai ficar assim mesmo o castelo. Eu não digo. Como eu disse, não procuro perfeição. Eu quero deixar ela atrás, tá ligado? Do castelo monstro. Como se ela fosse a lua. O Sharingan do Itachi. Ah, 77. E o segredo tá aqui, tá ligado? Na opacidade. E tem uma bordinha branca aqui, velho. Tá me incomodando. Então eu vou tirar. Tem opacidade que dá pra ver melhor a borda branca. Tipo... Essa aqui. Dá pra ver o... Marca d'água também. Baseado, aqui é zero profissionalismo, velho. E aí tá certo. Não tem que ter pra... Tem que ter profissionalismo mesmo, não. A gente vai trabalhando assim. Pronto. Acho que eu tirei agora todo o negócio branco. Envolto. Agora eu mudo a opacidade pra alguma da hora. Que tirei a marca d'água de preferência. Uma coisa que eu tinha que fazer. Era aumentar o contraste disso tudo. Tá ligado? Como que? Tá aqui. Lighter color. Vou deixar o mesmo. Mas aqui some, tá ligado? Vou deixar o mesmo. E eu vou aumentar o contraste. Que vai combinar melhor o contraste. Menos 35, menos 30. Agora tem que ir fazendo os outros individualmente. Porque eu sou burro. Aí pronto. Ficou muito melhor com o contraste aumentado. Mesmo assim, o Sharingan não tá aparecendo. Tá. Depois eu vejo isso. E se eu colocasse isso tudo por trás e mudasse a opacidade? Meu Deus. Quero que você me diga aqui na minha cara que a tropa tá fraca. Você nunca viu nada congelando a doida. Fique doutor. De nove cromadas. Se a mina encostou. Relaxa, não pega. Eu não quero deixar muito escuro. Porque senão perde os detalhes da fase. Tipo, ao redor. Acho que esse aqui ficou bom. Hard light. Tá ligado? É que agora tá muito visível o corte enorme aqui. Então vou dar uma... Tá ligado? Pronto. Agora tá bom. Tá legal. No Itachi Respeita, esse Sharingan ficou tão bom, tá ligado? E aqui também é vermelho, mas não tá encaixando direito aqui. Primeiro, um dos erros. Eu vou tirar essa borda preta. Isso que tá pronto. Bem melhor sem essa borda preta. Acho que é isso que tava complicando. Agora vamos ver. Tá, não tem jeito. Eu vou ter que tirar essa... Esta marca d'água. Mudar meus pulos. Pronto. Tá ligado? Tem aqui... Pote ali. Acho que é isso aqui, ó. Vai tirando a marca d'água aqui. Tomek. Toflek. E tapioca. Ficou da hora. Então. Chroma Shuriken. Então foi uma escada que tinha mais lá. Reruzén. Vou contornar a montanha. Apagando isso aqui, assim. Castelo também. Isso aqui, assim, assim. Pronto. Agora eu posso continuar. Apagar as bordas. Pra que não fique visível que tem um quadrado enorme, tá ligado? E agora eu posso aumentar a opacidade pra ver melhor. E eu posso mudar o tipo de opacidade também, tá ligado? Tá, eu tenho que deixar isso redondo também. Tipo... Cada verso foi usado em revestido no bagasse. Realmente que a col... Essa aqui dá difícil decidir qual que fica melhor, hein? Acho que eu vou colocar esse aqui. Que dá bem destaque pro Sharingan. Só pra ver a bunda dela. Mesmo assim, o tipo de opacidade não tá me agradando aqui, véi. Vou pegar um que fique bem marcado. Tipo... Tipo esse aqui. Pin light. Diminuí, né? Tá. Eu acho que agora foi. Vamos ver como tá ficando. Antes e depois, ó. Eu fiz errado. Antes. Depois. Antes e depois. Antes e depois. Agora eu acho que já dá pra começar a colocar o homem. Porém, temos um problema aqui. Temos não. É... Temos sim. Deixa eu ver qual que é o certo. Você me pergunta qual que é o problema de bichas? É porque eu não quero esse azul, tá ligado? Muito menos isso aqui. Então... Cadê o Itachi original? Tá. Esse aqui mesmo. Não tem que fazer. Todo merdão. Meu Deus. Tem um... Bagulho aqui. Quero que ele fique... Virado pra lá. Transform. Alisão. Isso aí. Agora como eu vou tirar o azul. E ver o rosa. Sei lá. Eu não sei. Pra falar a verdade. É... Será que eu faço isso? Coloco outro inner shadow. Dentro dele. Vermelho. Cobrindo o... Tá ligado? O azul. Azul ou rosa. Eu sou daltônico. Eu não sei. Tá bom. Acho que tá aceitável agora. Sumiu bastante. Deixou branco. Que não era. Então tá bom. Quero que ele fique bem grandão aqui. Tipo... Mas pra isso... Tem que recortar. Tem que recortar muita coisa. Aparentemente. Então vamos lá recortar, rapaziada. Pronto. Eu recortei aqui. Nossa senhora. É... Tá. Tá bom. Aí você me complica, né? Fica uma merda assim. Fica meio complicado fazer uma cor. The problem is... Teria que dar uma arredondada. Então... Merda. Nossa, ele enxerga isso tudo como uma cor só. Putz, isso aí me complica. Tem que fazer na marra. Merda, velho. Não. Não. Esse aqui eu vou... Tô dando uma tensão maior do que no outro. Se fosse o outro wallpaper, eu não estaria recortando as árvores. Tudo bonitinho assim. Mas como esse aqui é o especial, porque tá ligado? A taxa respeita. É bem provável que o Diego vai colocar no... Do brau dele também. Então eu vou dar uma... Uma moral maior, tá ligado? Também é porque eu não tenho nada pra fazer. Então acho que não custa nada. Tirar as pontas. Pontes agudas. A taxa tá muito grande. Tá tipo, muito grande. Eu vou colocar a montanha um pouco mais pra cá. O Itachi um pouco mais pra cá. Tirar isso aqui, né, pai? Eu quero que o Itachi fique atrás da montanha. Montanha não ajuda. Eu não recortei o suficiente. Que bosta. Vou dar meus pulos e tal, né? Infelizmente vai ter que ser o jeito. Deixa eu ver se assim já vai funcionar. Essa gente pergunta, o que você vai fazer de bicas, velho? Seu bosta ou... Seu bosta onda de bica. Eu vou mesclar, ó. As duas. Merge layers. Pronto. Vai ficar como se fosse uma. Agora eu posso ajudar a arrumar isso aqui. Tá ligado? Do de nada. Que norma da Sabine encostou. Relaxa, não pega. Não olha muito, senão você percebe os erros. Eu já disse isso, né? Então é bom repetir. Agora como o Itachi tá muito destacado, eu vou mudar a opacidade aqui. Pra ver se ele fica mais, tá ligado? No cenário aí. Umas nuvens nele e afins. Nossa, agora que eu vi que o Sharingan sumiu. Pô, eu tinha que ter o respeito, né? Esqueci do respeito. Acho que esse aqui, Light Overlay, vai ser esse Lighter Color aqui. Acho que foi o que funcionou melhor. O que me incomoda é os brancos. Tá ligado? E eu acho que isso eu não tenho muito o que fazer. Vai ficar assim mesmo. Agora eu vou pegar o Respeita. Itachi Respeita. Eu vou mudar, vou deixar tudo vermelho. Eu não quero nada azul. Mano, você acha que é quem? Sem. Sete Respeito, tag. Vermelho, meu filho. Coloca vermelho nisso aí. Eu vou colocar, tipo, aqui. Vou abaixar, não dá opacidade. Vai ser essa aqui. Ficou da hora, o Darker Color. Eu não quero que fique muito ressaltado esse respeito a branco enorme aqui, tá ligado? Mas eu não quero que suma também. Então eu vou deixar, tipo, esse aqui, ó. Fica esse aqui ficar bom. Respeita, Itachi, meu irmão. Mano, tem alguma coisa faltando. Eu sei o que é. Isso aqui, infelizmente, é... Inner Shadow eu vou ter que colocar na montanha também pra ficar mais... Porque senão só o Itachi fica e vai destoar um pouco, tá ligado? Eu não quero que isso aconteça. Também não quero que pegue aqui embaixo essa balsa. Vou ter que dar outro Merge Layer com isso aqui pra completar mais a montanha pra ficar bom o Shadow aqui, tá ligado? Isso aqui tá muito grande também, velho. Esse vermelho em volta do Respeita. Vou diminuir. Aí, Respeita. Ah, lá vamos nós, Inner Shadow. Quero ver, então. Já me falei esse Noto Tracker Itachi, Itachi, Espeita, Nupenta, Teu, velho. Tô na dúvida em qual que eu coloco. Sempre coloco. Mano, o Hard Mix é muito bom. Sempre uso ele, velho. Tipo, todos que eu tento, o Hard Mix é o que mais se encaixa normalmente. Não quero que apareça o pé da montanha aqui. Então eu vou... Eu vou ter que fazer isso aqui, velho. Tem que duplicar essa montanha. Vai. Imagem. Horizontal. Merda. É edit, não é mar. Vou fazer uma mesclagem aqui de cenários pra montanha ficar... Parecer o pé da montanha, essas coisas. Então eu vou ter que melhorar essas árvores aqui. Infelizmente. Merda. Tá, tá bom. E... Tá, tá muito forte esse... Engraçado. Quando você tira a atenção do que você tá fazendo e quando você olha de novo, você percebe o erro. Então... Aí agora dá pra... Sabe o que ficaria legal aqui também, velho? Pintar isso aqui de branco e deixar... Tipo, olho... Tipo isso aqui. É isso, velho. Aí eu descobri. Aí eu descobri. Aí eu descobri... Aí o que que eu faço? Você faz... É de render. Render, render, render. E... Lens flare. E é isso. Aí vê o que se encaixa. O do Itachi eu usei isso aqui. Eu acho. Então... É. Foi isso aqui mesmo. Então vai ser esse. Bem de leve. Eu coloquei no lugar errado. Eu vou fazer isso em uma cópia, velho. Porque eu não quero destruir, né? O meu... Minha montanha. Teve tão trabalho pra fazer. Eu não consigo ver Photoshop. Se você não tá me entendendo, não dá pra ver, velho. Fui no lugar errado. Mano, os caras deixam uma janelinha minúscula pra eu fazer isso, velho. Não dá pra aumentar, mano. Que saco. Fui no lugar errado, velho. Mais pra cima. Lugar errado de novo. Mano, e se eu tentar... Que merda. Por que os caras não deixam, tipo, como se fosse um efeito, velho. Pra eu conseguir mexer. Coisa que o Photoshop, tá ligado? Podia melhorar. Não gostei. Eu acho que eu vou fazer isso aqui, ó. Como um monstro dá um frio. O meu passe é só. Não queria saber. Agora eu começo a fazer as... Tá ligado? As edições do de bicas, monstro. Acho que é... Acho que é alter glow aqui vai ser melhor. Coloco branco. Tá pronto. Fiquei melhor. Vamos ver o que dá mais pra fazer. Sei lá, mano. Eu acho que, na verdade, o cenário como um todo tá muito escuro. Calma aí. Tô pensando em como eu posso melhorar isso. Nada. Minha família diz que matar é o meu destino. Porque eu tenho alma de ar. Só sepa, eu não quero mais matar. Não quero viver mais sozinho. Quero achar o meu lugar. Quero ter um amigo. Qualquer um aqui mesmo. Não tem razão. Sou fantástico da escuridão. Que só eu até não sei de ser a dispação. Calma aí. Nossa. O que aconteceu com a minha voz? Eu coloco um foto filter. Se a galera que tá vendo... Vou ter que ser o mais escuro. A galera que tá vendo aí que manja de Photoshop tiver vendo esse vídeo. Eu sei que eu estou agredindo vocês. Mas tá ligado? Não. Isso aqui não vai funcionar. Caraca. Deixa eu ver. Alter glow com... Nossa, velho. Ficou muito pico essa montanha. Tô zoando. Vou deixar o vermelho escuro. Tipo assim. Sem andar montanha. E... Inner glow. Aqui. Inner glow também. Escuro. Pra dentro. Cadê? Eu quero mais escuro. Mais escuro, filho. Só tem que mudar então. Tipo. Viu mais um escurinho aí, pai? Tá. Deixa eu deixar color dodge mesmo. Eu tô sentindo falta de alguma coisa na parte direita aqui, velho. A esquerda eu acho que eu fiz muita coisa. Mas direita nada, tá ligado? Eu não sei o que dá pra fazer aqui não. Se eu pegar... Clouds. Ferramentas. Cor. Transparência. Eu vou fazer aqui pra vocês conseguirem ver. Pesquisei Clouds, deixei transparente aqui. Só pra... Resultados transparentes. E... Calma aí. Minha pergunta é. Alguém já fez essas nuvens da Katsuki? De forma realista? Realistic. Não, ó. Ninguém fez. Queria que fizesse tipo uma nuvem mesmo. Não um desenho, tá ligado? Caraca. Ninguém nunca teve essa ideia? Pelo amor de Deus, né, rapaziada? Bora. Cor. Transparente. Vai ser essa aqui. Apesar que eu acho que eu preferia essa aqui. Tá. E... Fiz a Clouds normal também, né? Gostei dessa. Que era uma nuvem mais amedrontadora. Tipo, essas duas aqui. Tá ligado? Nada. Minha família diz que matar é o meu destino. Porque eu tenho alma de asas assim. Pai, eu não quero mais mamar. Tá. Primeiro, vamos ver o tipo de abacidade já. Pra sumir um pouco no cenário aqui. Isso aqui tá bom. Eu abaixo um pouco. Eu vou colocando vários. Só desse lado direito aqui. Tá ligado? Ah, Katsuki. Ah, Katsuki. Edit. E agora eu criei um grupo com isso tudo. Pronto. Só pra ocupar menos espaço. E agora com essas nuvens aqui, bicho. Se possível, eu queria que não ficasse transparente pra nuvem da Katsuki. Tá ligado? O objetivo é justamente tapar ela. Aí eu mudo o Rue aqui, ó. Calma aí. Primeiro, eu tenho que mudá-lo. Um segundo. Legal. Por algum motivo... Ah, tá funcionando só ali. Essa é... Tipa, agora pode até ficar mais fácil aí, tá ligado? Nossa, que nuvem mal recortada do Katsuki. Fala a verdade aqui, né, rapaziada? Fazer a mesma pira. Deixar ela mais escura. Pra suportar torturas ao estre... Desculpem aí também, photoshopers. Mas eu vou distorcer a nuvem. Eu quero nem saber. Vou diminuir a opacidade também. Ela tá bem chamativa. Uma nuvem feia dessa não pode ficar chamativa. E agora tinha que fazer isso, um negócio que tá ligado? Vamos lá. Nossa, eu vou ter que recortar agora isso aqui, esse pedaço inteiro da direita aqui. O que vai ser tranquilo? Pronto, rapaziada, voltei. Agora isso aqui por cima mesmo. Isso tá certo de tudo. E agora aumente isso aqui. Pode aumentar. Deixa eu criar outro grupo com as nuvens também. E eu quero isso aqui mais discreto, tá ligado? Nuvens, ok. Mas isso aqui... Aí, beleza? Então eu deixo agora isso tudo por baixo. Tipo aqui. Agora que tá muito por baixo, pode aumentar um pouco a opacidade e afins. Tá. Acabou. Acho que acabou, velho. Sei lá, tá ligado? Não precisa de imagem. Pronto, tá. Agora sim. Apesar que eu tive outra ideia, o grupo das nuvens é isso aqui. Eu vou... Fazer isso aqui. Vou colocar mais nuvens nessa parte aqui. Pode duplicar de novo. Deixar de ponta cabeça. Pronto. Vamos lá ver o antes e depois agora. Esse é o antes e esse é o depois da fusão do mapa do quarto passe. Com o Itachi respeita. Caraca. Ficou muito bom, velho. Ficou... Opa, calma. Aqui tá desalinhado, velho. Sharingan. Pronto. Agora sim. Bom, agora eu vou salvar. Já apaga o Blood Moon original aqui, tá ligado? Pronto. Substituído. Agora podemos iniciar o Brawlhalla. E tirar da prova real. Esse vídeo deve estar muito grande. Uma hora, velho. Vamos lá jogar offline, treinamento. Vamos lá. Small Fortress of Lion. Nossa, velho. Ficou muito bom. Cara, que da hora. Nossa, ficou muito bom, mano. Olha isso. Que da hora, velho. Nossa, o Diego quando vê isso aqui vai ficar maluco. Olha as nuvens. Os detalhes das nuvens lá atrás, mano. As nuvens ficaram muito boas. Cara, tudo ficou muito bom. Ficou muito bom. Parabéns pra mim. Eu me superei nesse trabalho aqui, velho. Tá louco. Então é isso. Eu não sei se eu vou liberar... Não agora. Eu acho que eu não vou liberar agora, não. Pro grande público baixar. Quando os casos estiverem com mais inscritos aí, mais coisa, eu libero. Mas enfim. É isso aí. Falou. Eu não sei se 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 eu